Fim de ano, na Mix. A melhor programação regional está aqui. Os principais acontecimentos nas cidades da nossa região em 2010. Os fatos marcantes na política, segurança, economia, saúde, esporte e cultura. Retrospectiva Regional 2010, com Tiago Gardinale. Sexta, dia 31, 10h30 da noite. E no sábado, dia 1º, 6h da tarde, aqui na Mix. Oferecimento, Amoroso Bar e Choperia. Loja Dona Flor, Mandiopan, Acefer Tintas, Magazine Luiza e Móveis Mezique.